Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu trago uma receita pra você cuidar da tua pele, é um tratamento caseiro para manchas e rugas na pele, pele com imperfeições, pele maltratada. Então se você tá querendo uma pele saudável, uma pele aí bonita e jovem, você está aqui na receita, no canal, no vídeo certo. Nessa receitinha nós iremos utilizar o leite de coco. O leite de coco já é bastante conhecido aqui no canal. Eu já trouxe ele, eu trago ele várias vezes aqui, né? Então quem tá aqui há mais tempo sabe, ele possui um ácido chamado ácido láctico. Ele aí é capaz de clarear a pele e também de amenizar aí as rugas, né? Ativando o colágeno. Um outro ingrediente que nós vamos utilizar na nossa receita é o ovo, mais especificadamente a gema do ovo. A gema do ovo também é maravilhosa pra pele, não só a gema, né? Mas um ovo por completo, gente. Só que hoje nós vamos utilizar a gema do ovo pra gente poder fazer a nossa receitinha. Logo mais a gente vai utilizar a clara também, porque eu tenho uma receitinha maravilhosa, sensacional pra vocês com a clara. Se quer farinha de arroz, a farinha de arroz, gente, esse pozinho aqui é sensacional pra pele. Tá dessa cor aqui porque eu utilizei o arroz integral pra fazer. É super simples de fazer a farinha, tá bom? Você vai pegar uma xícara de arroz cru, liquidificar e passar por uma peneira. Aí vai ficar com esse pozinho aqui, que é pra você utilizar na receita. Ele também possui aí componentes, né? Que é capaz de clarear a pele também e amenizar as rugas, né? Porque ativa o colágeno. Então esse pozinho aqui, você não pode faltar na sua casa. Se você tá à procura de uma pele aí saudável, de uma pele bonita, você tem que fazer isso aqui, né? Então bora lá pra nossa receitinha. Eu já adiantei bastante os passos aqui, utilizando aqui, ó. Coloquei a gema do ovo aqui. Agora eu vou utilizar esse aqui, o leite de coco. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a própria tampinha, gente, ó. Mas é uma colher de sopa, tá bom? Vocês coloquem uma colher de sopa de leite de coco. Eu já medi, já sei que essa tampinha aqui, a quantidade que eu coloquei, ela é bem cheia. Ela é equivalente a uma colher de sopa. Então não tem problema utilizar a tampinha caso você queira. E vou utilizar também, essa colher é aquela de sobremesa, tá, gente? Então eu vou colocar duas colheres pequenininhas, que vai dar aí uma colher de sopa de farinha de arroz. Agora eu vou mexer muito bem isso aqui, porque é isso aqui que eu vou aplicar na minha pele. Então eu não quero que falte, que sobre, ou melhor, faltar não vai faltar. Isso aqui é suficiente pra toda a pele do rosto, tá? Então não precisa você fazer aí com duas gemas, não. Uma só já basta. Mistura tudo muito bem. Eu quero lembrar você que você precisa fazer um teste alérgico, tá bom? Antes de aplicar, ó, mistura tudo muito bem. E tá pronto. Chegou nessa consistência aqui, é essa consistência aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que vocês vão utilizar, ó, um cremezinho. Aí você vai aplicar na sua pele, aplica fazendo movimentos aí circulares e vai esperar secar. Depois que secar, você vai retirar, tá bom? Pode fazer isso aqui até três vezes na semana, se você quer um resultado mais rápido, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu te encontro aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.